Oi gente, bom dia! Hoje começa o dia pra vocês já de tarde. Já é meio dia e pouquinho, meio dia e 10 talvez. E vocês podem ver que eu acabei de tomar meu banho, ainda não almocei, porque hoje eu vou almoçar na minha mãe. O almoço lá sai um pouquinho mais tarde, então eu vou lá pra lá já já. Então já adiantei aqui a partir do banho. E vou lá para os updates sobre a geladeira. Já tem uma hora que eu liguei a geladeira e eu acho que ela está gelando. Tá geladinho, o tomate tá fresco. Aqui ó, dá pra ver que tem gotinhas dentro do saquinho. Então eu acho que deu certo. Aqui no freezer, geralmente quando eu ligava ficava escorrendo a água aqui, sabe? Por causa do tudo estar entupido. Imagina né gente, isso tudo que eu tô falando pra vocês é baseado no que eu vi na internet. E não tá escorrendo água ainda. Consequentemente não tá escorrendo água lá pra baixo. Escorria água aqui pelo pé e fazia uma poça d'água aqui assim. Então aparentemente o problema foi resolvido. Aí vocês me perguntam se eu ainda continuo recomendando a geladeira. Sim, ela é linda. Eu falo que eu não acho ela tão grande assim. E eu realmente não acho ela muito grande. O freezer dela é bem pequeno. Mas eu gosto muito desse sistema invertido. De colocar o freezer embaixo e a geladeira em cima. Eu acho que é um tipo de coisa, é um tipo de praticidade que eu vou levar pro resto da minha vida, sabe? Vai ser difícil agora eu voltar a comprar uma geladeira normal. E esse problema que deu, graças a Deus, não foi caro né? Não precisou trocar placa nenhuma. Quer dizer, vamos ver né? Agora ela tá funcionando. Vamos ver se ela vai ficar funcionando mais uns 5 dias. Aí eu já consegui acreditar que ela vai ficar bem. Mas é isso. Foi fácil de resolver. É um pouquinho de dor de cabeça, né? É um pouco chato só ter que tratar com caixa de isopor. Até porque essa caixa, mãe, que eu peguei está furada, tá? Só pra constar. A água toda do gelo que eu coloquei vazou. E a poça que antes fazia da geladeira não fez, mas fez na caixa de papelão. É, de isopor. Enfim. Então é isso. Aparentemente estamos bem. Mas eu vou atualizando vocês. Ó, eu vim mostrar aqui pra vocês o criado mudo, mas eu não aguento essa cena. Todo esparramado na cama. Ó, o criado mudo. Aqui está. Continua meio escuro, né? Mas eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Ele é de metal. E o que tava acontecendo é que aqui na porta, dá pra ver que tem um amassadinho, ó. Esse aqui tá bem menos. Mas o que eu peguei primeiro tava muito fundo. Então eu não tinha nem condição de trazer. Aí por 40% de desconto, deu pra trazer esse aqui, né? Vamos combinar. Quase nem dá pra ver. Aí ele tem aqui duas prateleirinhas, né? E ó, ele é de metalzinho. Eu vou botar o link aqui embaixo na caixa de informações dele da Tokstok, se ainda tiver lá. Daí vocês conseguem ver melhor, porque aqui tá bem escuro. Ele tem um pezinho assim. Daí agora tá combinando bem mais com o do meu lado, né? Mas ele ainda é mais alto que a minha cama também. Como a gente pretende trocar essa cama um dia, vai estabilizar, né? Vai ficar mais simétrico com esse criado mudo. E aquele lá tudo bem ficar mais alto. Pensando em pôr alguma coisa aqui. Talvez uma luminária, porque daí a gente iguala as alturas e fica tudo bem. Mas é isso. Agora eu vou lá na minha mãe, porque eu estou morrendo de fome. Acabei de liberar o vídeo de ontem. E hoje a gente vai montar a árvore de Natal lá na casa dela. Então vamos ver o que eu consigo mostrar pra vocês. E bom, esse é um almoço típico da mãe quando está com pressa. Só frita uma calabresa. O arroz e o feijão descongelado. Aí temos brócolis, certo? Refogadinho com alho. E isso aqui é um resto. O que tem aqui nessa salada de couve-flor? Hum, uma delícia. Couve-flor com tomate picadinho. Tipo vinagrete. Vinagrete de couve-flor. Bota e mistura tudo assim no fogo. Nossa, uma delícia. Daí meu pai não chegou ainda pra almoçar. O Broly foi comer no restaurante, né? Porque a gente tá sem comida em casa. Todas as minhas carnes estão aqui na minha mãe. E tô com fome. Nossa, hoje eu tô mega cansada. Ontem, vocês viram que eu acordei mega cedo, né? Cinco da manhã. Fui dormir tarde também, onze e pouco. Aí eu tava muito, muito, muito cansada. Dormi a noite muito pesado. E daí sabe quando você acorda, despertador? Mas você ainda tá com sono? Essa era eu hoje. Aí agora, depois do almoço aqui na manhã, eu deitei ali no sofá pra, né? Cochilinho de meia hora. Acordei duas horas depois. Aí, estou aqui agora. Vamos montar as coisas de Natal. Já pegamos aqui. Antigamente, minha mãe tinha uma árvore grande, verde. Aí ela ficava se irritando de ter que guardar. E comprou essa pequenininha branca. O Rô vai me ajudar. Seguindo tradição. Aí tem muita coisa aqui dentro. Acumulada de vários anos, né? Isso porque minha mãe já deu um monte de coisa também. Já doou várias coisas. E vamos ver o que tem aqui agora. E vamos ver o que tem aqui. E vamos ver o que tem aqui. Pronto, a árvore finalizada. Presentes colocados. Bagunça guardada. Natal pode chegar. Gente, hoje eu tô bem devagar, tá? Tá difícil. Mas estou em casa agora, alimentando o Polanski. E vou colocar de volta as coisas na geladeira. Porque ela já está funcionando. Real oficial. Ela até voltou a fazer barulho e tal. Tá bem geladinha. É isso aí. Vamos guardar agora as coisas nela. E torcer pra que eu não precise descongelar muito em breve, né? Eu sei que eventualmente eu vou precisar. Porque essa geladeira realmente dá problema. E a Brastemp não assume isso, que é pior. Ela não fez recal. Ela não ajuda na troca. Não facilita. Então, não tem o que fazer. A menos que eu troque de geladeira. Vamos ter que conviver com esse problema por um tempo. Eu acho que tudo começou. Porque aqui nessa casa, a gente esqueceu a porta do freezer aberta. Então, daí eu acho que, tipo, deu uma descongelada e congelou logo em seguida, sabe? Então, eu acho que isso ajudou a dar problema. Porque lá em Santos e tanto no outro apartamento, isso nunca tinha acontecido. Nunca, nunca, nunca. Acabei de descobrir que eu vou ter que fazer esse nacho agora pra gente comer agora à noite. Porque ele descongelou. Vou aproveitar, né? Fazer uma noitezinha mexicana, não é mesmo? Eu comprei no Extra esse taco aqui, mini taco de carne. É bem gostosinho. Acho que vale a pena pra esses dias que a gente tá com uma vontade, sabe? Quer dizer, hoje eu não estou com vontade, né? Eu poderia esperar, mas o Broly vai ficar feliz de chegar e ver que esse é o menu do lanche da tarde, barra noite. Ó, tivemos mais algumas perdas. Este pote maledeto, que eu já falei em vídeo pra vocês, que eu odeio essa coisa. Olha o que aconteceu. Encheu de água. Eu vou tentar salvar essa carninha, né? Jogar essa água fora e usar ela amanhã. Além disso, perdemos este negócio aqui, que eu acho que perdemos, na verdade. Porque ele tá todo melecado, sabe? Com aguinha. Além disso, perdemos dois sorvetes de maracujá. Um de abacaxi, na verdade. E esse treco de açaí aqui já tá na geladeira faz uma década. É só um restinho que a gente não comeu. E a tampa quebrou também. E agora tá cheio de água também. Então não vai rolar, né? Recongelar e tudo mais. Mas achei que a contabilidade final foi boa, né? Consegui salvar um monte de coisa que foi lá pra minha mãe. Que se eu não tivesse deixado lá, teria descongelado com certeza absoluta aqui na caixa. Aí pelo menos, né? Não perdi muita coisa. As carnes principalmente. Que coisa cara. Tá tudo sob controle. Eu devia ter limpado a geladeira? Aproveitado pra limpar? Ah, devia. Mas eu não tava muito afim. Eu precisava da geladeira de volta. Então fica mais pro final do ano. Ou pro começo do ano que vem. Braulio chegou da natação esfomeado. Gostou da surpresa? Mano. Tá cheio da hora. Ó, me sugeriram nos comentários deixar ração pro Polanski pra ele não acordar de madrugada. Mas a gente deixa o potinho cheio. Por que que você tá rindo? Você passa assim? A gente deixa ração. Acontece que logo que a gente pegou o Polanski, o Braulio trabalhava em São Paulo e ele tinha que sair de madrugada de casa. E aí o Braulio acostumou o Polanski. Que quando ele acorda de madrugada, quando ele acordava de madrugada, ele dava comida. Daí ele acostumou a comer de madrugada. Ele come bastante a ração sica que a gente deixa. Mas ele pede muito a ração úmida também. Além disso, ele quer companhia, né? E tudo mais. Principalmente. Daí o Braulio tem que acordar, vir aqui e dar comida. E terminar de dormir no sofá. Pra ficar fazendo companhia pra ele. Mas é isso, a gente deixa a ração sim aqui. Ele é mimadinho. Tive que dobrar uma roupa que tava aqui em cima. Que o Braulio tirou do varal pra mim. E se eu não dobrasse ia amassar tudo. Então eu dobrei aqui rapidinho. Agora eu vou assistir um episódio. Eu tô assistindo sozinha, especialmente pro Júlio essa, hein? Tô assistindo sozinha a série chamada Scorpions. É uma série sobre um grupo de nerds. Pessoas de K muito, muito alto. E eles são, tipo, freelancer pro governo. Às vezes surgem uns casos, assim, que eles têm que ajudar a salvar o mundo e tal. E daí eles salvam e tudo acaba bem. Eu tô assistindo. É legalzinho, assim, apesar de ser um roteiro bem forçado. Porque, às vezes, eles salvam o mundo, sabe? Além do que você sabe que tudo vai acabar bem. Então o que leva mesmo a história é o que tá por trás, né? Um casinho de amor aqui, uma doença ali. Então acho que é por isso que eu ainda tô assistindo. Por causa da história por trás. Não o caso em si, sabe? São três temporadas. Eu tô na segunda. E é o tipo de série que você vê um episódio atrás do outro. Enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, assim. Então eu tô gostando. É bom pra aliviar a mente e sair um pouco do YouTube. Mas é isso. Eu vou aqui assistir esse episódio. E esperar o Braulio chegar. Então já vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que a minha geladeira voltou a funcionar, né? Vamos ver se ela vai continuar ainda por muito tempo funcionando bem. E é isso. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo. E eu vejo vocês amanhã. Tchauzinho. Polanski tá aqui também. Tomando banho dele. Né, Pops? Tchauzinho. Obrigado.